Nenhuma frase está valendo tanto no mercado hoje como Aqui você é o campeão na R-Motors e seus seminovos Na compra de qualquer seminovo você vai ganhar até 3 mil reais em bônus Quer um exemplo? Tem esse Audi que está lindo Audi A3 Sportback 2007-2008 Câmbio tip trônico com 53 mil quilômetros Um carro completasso, top de linha Preço de tabela dele é 77.500 Eu sou o campeão Vai pagar R$ 65,900 Gente, olha o descontaço Agora você quer uma 207, uma SW Peugeot 207 SW 1.4 Presence 2009-2010 Um carro também completo com ar, direção, vidro e trava De R$ 32,500 Eu sou o campeão R$ 29,900 Agora você quer um C4 Palace Quem quer um carro sedã confortável, luxuoso C4 Palace 2008-2009 automático com 33 mil quilômetros De R$ 44,500 Eu sou o campeão R$ 41,900 Marjofrano Peixoto R$ 38,90 Telefone R$ 32,13 R$ 300,05 Arrimotos de Santos Aqui você é o campeão